E esse foi o risco que o Jimmy correu ao se envolver com elas. E ele falou, eu fui magoado por muitas mulheres. Muitas que não queriam se envolver comigo. E aí o Jimmy entrava na seda e dizia, cara, essas garotas são um horror. Quando penso em todas as coisas que eu dei para a April e no que ela fez comigo, eu poderia esganá-la com minhas próprias mãos. E o Larry olhava para o Jimmy e começava a sentir. E o Jimmy sentia que uma porta estava se abrindo. Larry, eu não entendo. Se você não namorou com ela, então como vocês ficaram juntos? Aí o Larry olhou e... Tá bom. Eu vou te contar. Eu vou te contar o que aconteceu. O Larry então começa a explicar sobre a reconstituição próxima no parque de Georgetown. E ele dormiu naquela noite na sua van. E então, no dia seguinte, ele saiu por aí procurando um carro na Autotrader. E ele estava andando na estrada. E de repente, ele viu a Jessica andando de bicicleta. Ele parou ao lado e saiu da sua van e perguntou... Posso te ajudar? Olha, eles fazem parecer que eu apenas pulo em cima dessas garotas. Mas James, não é verdade. Elas realmente queriam falar comigo. É... Eu abri as portas duplas da van. E mostrei a ela uma bicicleta que eu tinha dentro. E eu disse, eu também gosto de andar de bicicleta. E... Ela entrou na van. Ela realmente fez isso. Só que aí... Eu tentei beijá-la. E foi... Quando ela quis sair. Então eu tinha um pano. Um pano pronto. Com cloroforma. E... Eu coloquei a mão em volta do pescoço dela. E usei a outra. Pra acalmar... O seu rosto. Se eu não fizesse isso, ela continuaria me batendo. Então... Eu a amarrei. Saí. Fechei a porta. Voltei para frente. E fui embora. Eu não sabia para onde estava indo. Mas... Finalmente encontrei um lugar. Onde eu poderia parar. E... Retornei à traseira da van com ela. E ela começou a lutar. E... Ela não parava. Ela não parava. Então eu peguei o pano de novo. E a dominei. Larry. Você fez... Algo com ela? Eu tive um apagão. Então foi como um sonho. E nesse sonho eu me via batendo nela e usando o pano nela. Depois eu acordo. E ela está sem roupas. Então eu acho que a gente fez alguma coisa juntos. Mas agora a Jéssica estava consciente. Que ela não estava chorando por ajuda. Ela estava chorando por sua mãe. E eu não gostei disso. Eu vesti as minhas roupas. E a levei sem roupa para fora da van. E eu disse para ela se sentar com as costas contra uma árvore. Ele então mostrou com os dedos do Jimmy como ele entrelaçou os dois cintos. E ele pediu para ela ficar de costas porque ele não queria ver o rosto dela. E ele então aproximou, colocou os cintos no pescoço dela e começou a puxar. E ela começou a gritar e começou a gritar desesperada. E ele torceu o pescoço dela como um tourniquete. Até que não ouviu nenhum outro som. O Jimmy encolheu os ombros E assentiu. É Bem Eu acho que você Fez O que tinha que fazer. O Jimmy sentiu como se estivesse engasgando nessa hora. A descrição foi tão bárbara Que o Jimmy Pensou Bom, vou mudar de assunto e Deixar as coisas leve Mas ele não aguentou. Ele tinha que sair dali. Então ele levantou Encerrou, despediu e foi embora. Quando ele deitou e ficou olhando para cima Ele pensou Cara, se eu tivesse um gravador Os federais tinham considerado isso brevemente. Só que um gravador, não importa o quão pequeno seja, é impraticável para uso em uma prisão onde os presos são constantemente revistados. E é altamente perigoso para o informante se a notícia vazar sobre isso. Nesse ponto, Jimmy raciocinou Que tinha alcançado muita coisa Tinha uma confissão sólida Que era já 80% do que eles queriam dele No entanto, a sua alegria rapidamente se dissipou com um sentimento horrível da barbaridade da confissão. Ele ficou repassando aquilo na sua cabeça e repassando E ele lembrava das fotos da Jessica E depois as fotos do corpo dela no milharal E aí ele ficava pensando na mãe dela chorando E as palavras dele ecoavam na sua mente As palavras que ele falou para o Larry Você fez o que precisava fazer O peso sobre ele foi tão grande Que era como quase se ele fosse culpado Por separar a vida dela também Era uma repulsa E nesse ponto foi desencadeada uma repulsa Bomba relógio dentro dele Contra o Larry E agora ele tinha missão de impedir Que esse nojo explodisse Porque ele precisava completar a missão E como sempre, com o amanhecer O Larry se arrependia de suas admissões noturnas Enquanto Jimmy estava na mesa da máfia O Larry não parava de olhar para ele Como se estivesse com medo De que o Jimmy se voltasse contra ele Quando a máfia foi embora Ele foi até o Larry e disse Vamos nos encontrar na biblioteca hoje, né? E novamente ele tinha aquele olhar de alívio Depois da pergunta O Larry ficou altamente aliviado E da próxima vez que eles conversaram O Jimmy trouxe um assunto inteiramente diferente Olha, eu fiquei fora de forma E eu quero ficar certinho Ganhar peso Quero ganhar os músculos e tal Ele queria estabelecer para o Larry E o que ele contou Não havia mudado nada entre eles E conforme os dias se passaram Ele se sentia inacreditavelmente feliz Porque ele pensou Estou indo embora Em breve Só que a alegria do Jimmy Não era compatível com a realidade daquele presídio A temperatura, a estação Era como se os dias fossem frios Cinzentos de inverno Porque ao redor dele Havia caras que estavam se arrastando Por conta dos seus remédios E caras que estavam com penas de prisão Perpétua Então se alguém ali está muito feliz Naturalmente você vai desconfiar E o Jimmy pensou nisso Espera, eu não posso Eu não posso continuar sorrindo Alguém vai perguntar Cara, por que você está tão feliz? Isso poderia estragar o disfarce dele completamente E ele então decidiu conter aquela alegria Limitando suas expressões Acontece que neste momento Quando o Jimmy estava com o Larry Na cela Era apavorante Ouvir o crime Dos próprios lábios do Larry Tornava a coisa mais real Do que o que ele havia lido no papel E os novos detalhes Faziam com que o Jimmy se sentisse culpado Porque o Larry era como se fosse o seu ingresso E a maldade do Larry O que ele fez com as suas vítimas O que ele fez com a Trisha Rittler Estavam ajudando o Jimmy A conseguir uma libertação antecipada Então ele começou a se perguntar E se essas meninas não tivessem partido? E se ele não tivesse eliminado tantas? Será que eu estaria apodrecendo na prisão Por mais 10 anos? Conforme os dias foram se passando O Jimmy sabia que precisava ser cauteloso Para chegar no assunto da Trisha E então ele Viu uma oportunidade Pautada no seu instinto E disse É muito louco como isso aconteceu, não é? Sabe Larry Sabe essa outra garota que eles falam? Essa Rittler? E o Larry disse Olha, não é verdade Não aconteceu assim Eu me aproximei dela Quando ela saiu de uma loja Eu não a confrontei Imediatamente com um objeto cortante Estávamos conversando Estávamos conversando Ela era minha amiga, James Ela era uma das primeiras garotas Com quem conversei Que estava sendo legal comigo Bem, isso é legal, Larry Só que eles disseram que eu simplesmente Pulei nela Um objeto cortante Isso não é verdade Aí o Jimmy Tipo como se ele estivesse desinteressado Ele não queria forçar muito Para não deixar o Larry chateado Então ele não tocou mais No nome da Trisha naquele dia Na noite seguinte Quando ele entrou Dessa vez foi o próprio Larry Que tocou no assunto Antes de prosseguir Eu preciso trazer uma informação agora Quando o Mike Randolph O agente do FBI Fez aquele interrogatório com o Larry Howe Ele confessou Que a Trisha Rittler tentou fugir E ele então a golpeou várias vezes E depois a violou Em uma lona do lado e de fora da van Em vez disso O Larry decidiu confessar Uma versão adocicada Para o Jimmy Olha Quando a Trisha entrou na van Ela ainda estava de roupa Do jeito que ele contou Ele fez parecer Que ela entrou na van Por conta própria Porém Ele mesmo admitiu para o Jimmy Que estava segurando O objeto cortante Então naturalmente O Jimmy processou E ela Não entrou por conta própria E ele então Passou a descrever os próximos detalhes Como se estivesse em um trânsito E a luz fraca na cela do Larry Que antes parecia tão reconfortante Agora era horripilante Era como se fosse uma sala de confissão Foi Eu tentei beijá-la E ela começou a me enlouquecer Ela me bateu Ela me socou Ela queria sair da van E eu falei Para! 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 Nenhuma daquelas garotas Havia brigado comigo Daquele jeito E eu fui pego de surpresa E então Eu comecei a supor No local Para fazê-la parar Honestamente James Essa É a última coisa Que eu me lembro Foi como se eu tivesse Apagado novamente Quando eu acordei Eu estava deitado Do lado dela Eu olhei pra ela Eu sabia Ela não estava viva Eu comecei a tocar No pulso E Ela não estava mais lá A declaração foi Horrível Para o Jimmy Horrível Horrível Em termos Estratoféricos Dentro dele Não foi assim Que aconteceu Com as outras garotas Eu entrei Pânico E aí Eu Recolhi as roupas Sapatos Dela E eu havia parado A van Ao lado de um parque E Eu coloquei As coisas dela Debaixo de uma árvore Lá Depois eu Entrei na van E eu dirigi Diretamente de volta Pra minha casa Que ficava 20 minutos De distância Então eu Deixei a van Na rua Do lado de Fora da casa Eu entrei Sentei no meu quarto Porque eu precisava Organizar os meus pensamentos E eu me dei conta Eu fiz isso de novo Eu estava em pânico Eu queria descobrir Que eu parei em seguida Sabe Eu só andava De um lado Para o outro E Espera Então mas e ela Ah Eu tive que enterrá-la Naquela noite Em algum lugar No interior No dia 2 de maio De 1981 Aos 18 anos O Larry Sequestrou Dean Mary Piles Ela estava em frente A uma escola E tinha 14 anos No dia 31 de agosto O Larry Sequestrou Deborah Jen Cole Em Indiana No Líbano Não se sabe O que ele fez com ela No dia 8 de junho De 1985 O Larry Tinha 22 anos Quando sequestrou Jennifer Lee Smith Ela tinha 19 anos Não se sabe O que ele fez com ela Em 11 de agosto Desse mesmo ano O Larry Sequestrou Mercy Fuller De 21 anos Ela foi encontrada Em uma área Arborizada Perto de Horner No riacho Sul Do conselho de Vigo Ela foi Sufocada E Mutilada Intimamente Quando o Larry Tinha 23 anos No dia 28 de março De 1986 Ele sequestrou Denise Diane Puffler Ela desapareceu Em Cornersville Em Indiana No dia 9 de junho De 1986 O Larry Sequestrou Folha Miria Chaves Ele a sufocou E depois Jogou seu corpo Em um milharal No dia 12 de janeiro De 1986 O Larry Sequestrou Kimberly Ann Thompson Ela desapareceu Em Illinois E tinha 25 anos No dia 24 de fevereiro De 1987 O Larry Sequestrou Linda Gwent Ela tinha 10 anos E foi sufocada Em 11 de março De 1987 O Larry Sequestrou Diana Jane Brahold De 18 anos Ela Havia terminado Seu turno Na Venture Store E morava em Missouri Na fronteira Com Illinois Seu corpo Nunca foi encontrado Em 6 de abril de 1987 O Larry Sequestrou Wendy Louise Dilton De 16 anos Ela morava em Marion Em Indiana No dia 21 de setembro De 1987 O Larry Sequestrou Uma mulher Em Ninclesville Seu corpo Foi encontrado Mas ela nunca Foi identificada Em 14 de fevereiro De 1988 Aos 25 anos O Larry Sequestrou E seifou Uma mulher Em Milan Seu corpo Foi encontrado Mas ela nunca Foi identificada No dia 2 de setembro De 1988 O Larry Sequestrou Paulette Webster Ela desapareceu Em Chester Em Illinois Seu corpo Nunca foi encontrado No dia 20 de setembro De 88 O Larry Sequestrou Cynthia Louise Carmack Seu corpo Nunca foi encontrado Ela tinha 16 anos Em 16 de dezembro De 1988 Ele seifou Uma mulher Que tinha Entre 20 e 25 anos Seu corpo Foi encontrado Perto da Interstate 59 Perto Da fronteira Da Georgia E Alabama Ela foi sufocada E também Algumas partes De seu corpo Foi mutilado No dia 2 de junho De 1989 O Larry Sequestrou Penny Delis De 23 anos Ela Nunca foi encontrada No dia 26 De junho De 89 Ele sequestrou Lynn Anthem O carro dela Foi encontrado No estacionamento Do Kimart Em Terry Road No dia 8 de maio De 1989 O Larry Sequestrou Tracey Mary Croft De 17 anos O carro dela Foi encontrado Na praça da cidade Em Millersburg Sua bolsa Sua identidade E outras partes De sua carteira Foram encontradas Em uma área remota Ao longo De Skynosk Creek Em Washington Towshoe A 9 km Da sua casa Seu corpo Nunca foi encontrado Em 1 de outubro De 1989 O Larry Sequestrou Janet Rose Ela foi vista Pela última vez Vestindo A camisa do trabalho Ela estava usando Uma calça E seu corpo Nunca foi encontrado Em julho De 1990 Aos 27 anos Ele sequestrou E seifou Uma mulher Em Madison Coat Seu corpo Foi encontrado Ela tinha 26 anos Mas nunca foi identificada Em 20 De julho De 1990 Ele sequestrou Uma mulher De 25 anos E a golpeou Várias vezes No pescoço E no tronco Depois descobriu-se Que ela foi mutilada E ele removeu Seus órgãos reprodutivos Sua identidade Nunca foi descoberta Ele sequestrou E tirou a vida De outra mulher No dia 13 de fevereiro De 1991 Ela foi encontrada No condado de Frederick Na Virginia Mas a identidade Também nunca foi descoberta No dia 2 de março Ele sequestrou Julie Dalton Johnson De 29 anos Ela dirigia um Chevrolet azul Claro E o carro foi encontrado Abandonado Ao longo da estadual De Indiana Ela havia levado Seus quatro filhos Ao cinema Na sexta-feira à noite E os levou Para casa Em algum momento Do lado de fora Ela desapareceu O marido relatou o desaparecimento E o seu carro foi encontrado A menos de 35 milhas De Wobash O seu corpo Nunca foi localizado No dia 1º de julho de 1991 O Larry Saiu para verificar Um anúncio de vendas De uma van azul De 1980 No meio do caminho Ele viu Michelle Dower De 20 anos Tomando um sol Com seu bebê Ela estava esperando A babá E ela estava ali No quintal de sua casa Em algum momento Ela entrou Colocou seu bebê No quarto E logo depois Foi surpreendida Pelo Larry Invadindo a casa Ele a sufocou E depois a cortou A babá Chegou em casa E se deparou Com uma cena horrível A polícia foi chamada E o bebê Estava no outro quarto São e salvo No dia 25 De julho de 1991 Ele sequestrou Georgia Truth De 37 anos Ela estava em uma parada De caminhões Em Indianapolis E ela Não queria entrar Mas o Larry a forçou E o seu corpo Foi encontrado No dia 5 de agosto Na rampa Da Interestadual 74 No dia 1º de setembro De 92 Aos 29 anos Ele sequestrou Holly Anderson De 18 Seu corpo Foi encontrado Em um campo Ela foi golpeada Pelo menos duas vezes O local Onde a encontraram Ficava a menos De duas milhas Onde o Larry Em março de 1992 O Larry sequestrou Uma mulher Ela tinha 25 anos O seu corpo Foi encontrado Mas a sua identidade Nunca foi descoberta Em 3 de junho De 1992 Ele sequestrou Outra mulher Em Berkscount Seu corpo Foi encontrado Mas sua identidade Nunca foi descoberta No dia 6 de julho De 1992 O Larry sequestrou Stacey McCown De 18 anos Susanne Streeter De 19 E Cheryl Levitt De 47 Em Springfield Em Missouri Uma testemunha Uma testemunha Viu uma mulher Loira Dirigindo Uma van Provavelmente O Larry Obrigou Essa senhora Mais velha A dirigir No dia 19 de agosto De 1992 O Larry Sequestrou O Larry De Peace Ela foi vista Pela última vez No Force Mel Não muito longe Da avenida 41 Ela havia estacionado Seu carro E desapareceu Sua malha Sua bolsa Estavam trancadas No carro Mas seu corpo Nunca foi encontrado No dia 29 de agosto De 1992 O Larry sequestrou Tony Spicer De 27 anos Por volta das 3 horas Da manhã Ela havia acabado De sair Do seu emprego No Hip Huggler Em Kokomo Indiana E as 7 horas Da manhã Foi encontrada Sem vida Por uma babá Em 9 de maio De 1992 O Larry sequestrou Bridget Burr Ela tinha 27 anos Morava em Esmerina E tinha acabado De sair Do seu apartamento Para encontrar Sua irmã Em um bar country Seu corpo Nunca foi encontrado Foi no dia 9 de março Desse mesmo ano Que ele havia sequestrado A Trisha Rittler Ela havia acabado De sair Da universidade Ela tinha deixado Seu dormitório E pretendia Ir fazer compras Em um supermercado próximo Ela comprou Uma bebida Uma revista E depois que saiu E depois que saiu da loja Não foi mais vista O Larry já tinha 30 anos Nesse ponto E alguns meses Mais tarde Em 20 de setembro Ele sequestrou A Jessica Rhodes No dia 6 de dezembro Quando já tinha 31 anos Ele sequestrou Uma mulher No condado de Furfax Na Virginia Seu corpo Foi encontrado Mas ela nunca foi identificada Mas ela nunca foi identificada Alguns dias depois Do dia 17 Ele sequestrou outra mulher Em Del Cap Na Georgia Seu corpo foi encontrado Mas sua identidade Nunca foi descoberta No dia 29 de maio de 94 O Larry perseguiu Amy Beckert Estava andando de patins Ela notou sua van Porque cada vez que ele passava Mais perto Ele se aproximava Ela então parou O motorista que conhecia E pediu socorro Dois dias depois Ele perseguiu Ashley Davis Tisha Moore Daniele Marshall E Melissa Selig Ambas estavam andando No parque Quando notaram A van do Larry Passando por elas O Larry perguntou Se elas queriam Dar uma volta com ele Elas ficaram com medo E correram Para a casa da Ashley A mãe dela Que estava na porta Começou a gritar Para que o Larry Se apastasse No dia 30 de junho De 94 O Larry sequestrou O Donda Martini Ela tinha 32 anos Estava conversando Com a sua irmã E despediu Porque precisava Passar em uma loja E falou que Assim que chegasse em casa Iria ligar para ela No meio do caminho Ela se encontrou com o Larry E nunca mais foi vista Seu corpo Nunca foi encontrado Alguns dias depois Em 15 de julho O Larry sequestrou Sarah Ray De 14 anos Ela estava a caminho Da casa de um amigo Mas infelizmente Não conseguiu O Larry a interceptou No meio do caminho E escondeu seu corpo E escondeu seu corpo Em um lago Do condado De Portate No dia 24 Daquele mesmo mês Ele perseguiu Eb Merritt De 13 anos E Kylan Hoskins De 15 Ambas estavam Andando de bicicleta Quando notaram A van do Larry Atrás delas As meninas Cortaram o caminho Por um beco Para evitar Que a van Pudesse segui-las O Larry Não conseguiu passar Porque o caminho Era estreito demais Ele foi parado Pela polícia Em um sinal vermelho Um pouco depois As meninas Contaram para a mãe O que havia acontecido Eles chamaram As autoridades Mas o Larry Acabou sendo liberado Ainda naquele mesmo dia Natasha De 13 anos E Nicole de 10 Estavam brincando Com seus primos Do outro lado De sua casa Quando a van do Larry Parou do outro lado Da rua O Larry Começou a escrever algo E então Foi até as garotas Ele Perguntou Se elas queriam Dar uma volta Com ele E elas disseram Não E correram Para sua casa Os pais Conseguiram Anotar o número Da placa E encaminharam Para a polícia O Larry Foi liberado No dia 8 de agosto Daquele mesmo ano O Larry Sequestrou Shailene Mary De 18 anos Ela havia acabado De sair De sua casa Para ir A uma mercearia Seu carro No Chevrolet Foi encontrado No estacionamento Mas ela Nunca mais Foi vista No dia 21 Daquele mesmo mês O Larry Sequestrou Catherine Menendez De 17 anos Ela era uma estudante Do ensino médio Em ascensão Ela foi encontrada Por um funcionário De uma empresa De gás Que trabalhava Em um reservatório Nas proximidades Do condado De Portage A autópsia Mostrou Que ela foi Torturada Violentada Mutilada E sufocada Até o último suspiro O corpo dela Foi encontrado A menos de um quilômetro Onde os restos Daquela Sarah Também foi despejado Menos de dois meses Depois Uma outra garota Que não teve seu nome Divulgado Foi encontrada No mesmo local Com lesões E mutilações Semelhantes No dia 9 de outubro Daquele mesmo ano O Larry sequestrou Carrie Smith De 20 anos Ela foi encontrada No lado norte Da cidade Tipe Cano E uma autópsia Revelou Que ela havia sido Violentamente agredida Sufocada E mutilada No dia 22 Daquele mesmo mês O Larry Perseguiu Nicole Burher De 14 anos E Daniele Mullins De 14 Elas estavam visitando Um vizinho Quando o Larry Parou Em sua van As meninas saíram correndo Logo depois que o Larry Perguntou Se elas queriam Uma carona Elas chamaram A polícia A polícia Localizou o Larry E ele foi liberado Em 1996 Quando o Larry Já estava preso Eles encontraram O corpo de outra mulher De 25 anos Eles não descobriram Seu nome Mas acreditam Que o Larry Tirou sua vida Em 1994 Sabem pelo menos De quantas pessoas Eu estou falando Querem ver o número 53 moças Ele pode ser responsável Por muito mais Há pelo menos Mais 30 registros Policiais De moças Que foram perseguidas Pelo Larry Mas conseguiram escapar Depois que o Jimmy Ouviu Todos esses detalhes Arrepiantes O Jimmy Sentiu Seu sangue Gelar Embora Tudo que o Hal Acabara de dizer Fazia com que o Jimmy Ficasse ainda mais Próximo Da sua liberdade Era demais Para ele suportar E na primeira oportunidade Que ele teve Ele se levantou E disse Eu Estou cansado E voltou Para sua cela Ok Ele tinha as confissões Mas isso Ainda era apenas Parte da missão Ele sabia Que precisava Investigar Mais a fundo A grande questão Era Onde O Larry Enterrou a Trisha E de todas as etapas Essa Era precisamente A mais difícil Ainda pelo que o Jimmy Conseguiu perguntar Antes de acabar a conversa O Jimmy ainda conseguiu Se aproximar um pouco De onde talvez O Larry Tivesse Abandonado A Trisha Ele falou Algo sobre um deserto Acontece que os pontos De referência Da localização exata Não foi Dito na conversa E nas duas noites seguintes Quando se encontraram Para conversar O Jimmy Tentou Levar a conversa Na direção Da Trisha Mas dessa vez Suas mãos Estavam atadas Não havia Como perguntar Oi Onde ela está enterrada Essa pergunta Iria Claramente Desmascarar O Jimmy Embora tivesse Atravessado Todas aquelas semanas Agora O Jimmy Estava completamente Impaciente E impaciente E ele continuava Andando De um lado Para o outro O dia todo No corredor Do prédio E até Onde podia Ele não conseguiu Dormir mais Do que algumas horas Por noite Quando ele olhava Para a cela do Larry Era como uma tortura Sair estava tão perto E ainda assim Tão longe Então 1998 Acabou E em 1999 Janeiro O Jimmy Cansou de esperar E ele se pegou Voltando em pensamentos Pensamentos Que teve Na primeira vez Que viu o Larry Howe Ele poderia Agarrá-lo Pela garganta E arrancar dele O endereço Do corpo Já haviam se passado Seis meses E ele estava Se sentindo louco O suficiente Para realmente Fazer isso O baile de máscaras Iria terminar Com essa atitude E ele não queria Mais ter que fingir Ser amigo Do Larry Howe E se nada mais O Larry finalmente Receberia um pouco Da dura justiça Que merecia Então o Jimmy Olhou 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 E falou Quer saber Eu vou dar uma surra Nesse Cara E ele se levantou E invadiu a cela Do Larry Mas a cela Estava vazia Então ele começou A andar bem rápido Ele foi para a sala De TV E o Larry não estava lá Então Ele pensou Quer saber Ele está na Marcenaria Então ele foi Ao centro de artes E ofícios E ele planejava Esperar do lado De fora da porta E emboscar o Larry Assim que ele saísse Acontece que Quando ele chegou Nenhum guarda Estava na porta E olhando Do lado de fora Ele viu o Larry O Larry estava sentado Na frente da sua bancada Em um banquinho Curvado Sobre algum projeto Então o Jimmy Passou pela porta Se aproximou E viu Que o Larry Estava trabalhando Foi a primeira coisa Que viu Um pássaro Um falcão Mas então Não era só um Eram dez Ou doze Deles Exatamente Iguais O Larry Tinha Alinhado Os falcões No topo De um grande pedaço De papel Que estava Parcialmente No banco E parcialmente Em seu colo E quando o Jimmy Chegou mais perto O suficiente Para olhar Por cima Do ombro Do Larry Ele viu Que era Uma fotocópia De um mapa Em preto E branco De Illinois E Indiana Com vários pontos Vermelhos Então ele disse Ei Larry E o Larry Disse O que você está fazendo aqui Você não deveria estar aqui Aí o Jimmy disse É que o guarda Não está na porta Então eu achei Que poderia entrar E dar uma olhada No que você está fazendo E nesse momento O Larry começou A dobrar o mapa E o empurrava Para o lado E o Jimmy Estendeu a mão Para pegar um falcão Estavam todos Sem pintura Mas quando o Jimmy Olhou Para um de perto Pode ver Que seus olhos E penas Estavam cuidadosamente Gravados Isso é muito legal Você fez tudo isso Sozinho? O Larry Estendeu a mão Como se quisesse Afastar o falcão Do Jimmy A mão dele Estava trêmula Com a palma Para baixo E ele Começou então A acariciar A cabeça Como se estivesse viva E ele disse Eu vou enviá-los Para o meu irmão Você sabe Para que servem James? E o Jimmy Então ele falou Eles vigiam Os mortos E ele continuou Acariciando E perguntou Você quer um James? E o Jimmy disse Ah não Obrigado Obrigado Larry É que Para que eu ia precisar De algo assim Só que o Larry Continuava Totalmente Bocado No calcão Então o Jimmy O devolveu Quando Quando ele olhou Para o Larry Especificamente Para os olhos Do Larry Que estavam Grandes Parecia Que estavam Vermelhos E selvagens Como se eles Estivessem Em algum tipo De zona De zona espiritual Com esses Pequenos Falcões Então foi Nessa Hora Foi Imediatamente Jimmy percebeu Que havia encontrado A chave De toda A investigação O Larry Era tão Protetor Com aquele Mapa Porque Aquilo Significava Alvo Os pontos Vermelhos Marcavam O lugar Onde o Larry Havia Enterrado Alguém Era um Mapa Muito Mais Detalhado Do que Os Mapas Que foram Apresentados No julgamento Da Jessica Rhodes O objetivo Do Larry Era mandar Um mapa E os Falcões Para o irmão Para que o irmão Pegasse Cada um Desses Falcões E colocasse Aonde Essas Pessoas Foram Sepultadas E ele olhou Para o Jimmy E disse Eles Vigiam Os Mortos Eles Vão Guardar Seus Espíritos Para ter Certeza De que Estão Bem Todos Os homicidas Que o Jimmy Conheceu Queriam Ficar O mais Longe Possivel Da cena Do crime Frank Calabrese Por exemplo Não tinha interesse Em ver O milharal Onde Enterrou Uma de suas Vítimas Tony Spilotro O Jimmy Lembrou Das anotações Em que O Larry Gostava De voltar As cenas Então Como ele Estava Atrás Das grades Desta vez Eram os Falcões Que iriam Em seu Lugar E Enquanto O Jimmy Olhava Para o Larry Ele Pensava Cara Você Com certeza É um Maluco Não há Dúvidas Sobre Isso Agora O Jimmy Estava Ansioso Para deixar Os agentes Saberem Que ele Finalmente Havia Resolvido O caso Se eles Pegassem O mapa Antes que Chegassem Ao irmão Do Larry Eles Poderiam Descobrir Onde Ele Enterrou A Trisha Não apenas Elas Mas Outras Vítimas Desaparecidas Também Então Ele Disse Olha Larry Eu Tenho Que Sair Antes Que o Guarda Volte E Me Pegue Aqui Senão Vou Ficar No Buraco Por Três Dias A Gente Se Saiu Do Centro De Artes E Ofícios E Correu Para O Telefone Público Mais Próximo Primeiro Ele Ligou Para O Número De Emergência Que Havia Recebido Da Sua Namorada Agente Do FBI O Jimmy Nunca Disse A Ela Que Estava Conversando Regularmente Com Larry Muito Menos Que Estava Visitando Sua Cela Todos Estavam No Escuro Ele Sabia Que Ela Ficaria Chocada Ao E Também Um Mapa Só Que Ele Não Podia Esperar Ele Estava Desesperado Ele Queria E Eles Pegassem Aquele Mapa Antes Que O Larry O Colocasse No Correio No Dia Seguinte Como Era Tarde Da Noite O Operador Do FBI Que Atendeu Diz Que Não Tinha Contato Direto Com A Gente E Não Podia Transmitir A Mensagem Então Jimmy Deixou Uma Mensagem Na Uma Mensagem Longa E Sem Qualquer Fôlego Ele Preferia Falar com Ela Em Tempo Real Mas Ela Sempre Respondia Rapidamente Quando Ele Ou Membro De Sua Família Ligava Para Sua Caixa Postal No Passado Depois O Jimmy Ligou Para O Big Jim Seu Pai E Ele Estava Sem Fôlego E Provavelmente Ainda Mais Incoerente Eles O Pegaram E Ele Também Tem Todos Esses Passarinhos Que Ele Esculpiu E Aí O Big Jim Ficou Em silêncio E Disse Filho Do que Você Está Falando Pai Pai Apenas Confia Em mim Eu Descobri Essa Coisa E Eu Acho Que Tenho Essa Coisa Conquistada Eu Só Quero Que Você Saiba Para Que Você Finalmente Tenha Um Poco De Paz De Espírito Relaxe Porque Eu Vou Sair Daqui O Big Jim Sabia Que As Ligações Dos Presos Podiam Ser Monitoradas Então Ele Não Fez Mais Perguntas Ele Apenas Disse O Que Você Disse Filho Só Espero Que Seja Verdade O Jimmy Praticamente Voou De Volta Para Sua Sela E Tudo Acabaria Em Breve Ele Revirou As Prateleiras E O Armário E Juntou Seus Poucos Pertenses Os Artigos De Toalete As Revistas Femininas Os Fones De Ouvido Tudo Que Ele Tinha Ali Dentro Provavelmente Ele Mas Olhando Pelo Corredor De Repente Ele Viu Larry Voltando Para Sua Sela E Com Toda Ansiedade Insônia Dos Últimos Dias Ele Não Conseguiu Se Conter Ele Tinha Alguns Negócios Inacabados Com Larry How Antes De Part Então É Neste Momento Que O Jimmy Toma Uma Decisão Fatídica Ele Contar O Larry How Pela Primeira E Última Vez Ele Estava Entusiasmado Estava Enérgico Estava Empolgado Extremamente Movido Pelas Emoções Do Momento E Sentia Um pouco De Culpa Por Ter Acenado Com A Cabeça Quando O Larry Explicava Como Eliminou As Meninas Ele Não Conseguia Esquecer O Que Disse Você Fez O Que Tinha Que Fazer E Tinha A Questão Também De Que Ele Sentia Que A Sua Liberdade Estava Vindo Em Torno Do Sofrimento Precoce De Muitas E Muitas Famílias E É Claro As Vítimas E Ele Queria Dizer Ao Larry Antes De Sair Eu Não Sou Como Você Ele Não Via Como Isso Poderia Doer Então Aquele Era o Momento Perfeito Em Alguns Minutos As Luzes Se Apagariam E Ambos Seriam Trancados Durante A Noite O Jimmy Não Tinha Dúvidas De Que A Janice Agente Do FBI Responderia Mais Do Que Nunca Sua Mensagem Ele Calculou Tudo Em Sua Cabeça Os Agentes Do FBI Provavelmente Vão Estar Me Esperando Assim Que A Porta Se Abrir Pela Manhã Então O Jimmy Se Levantou Saiu Da Sua Sela E Entrou Na Sela Do Larry How Quando Ele Colocou Pela Dentro Ele Pôde Ver Que O Larry Sentiu Algo Porque Dessa Vez Não Houve Aquela Camaradagem Cordial De Oi James Dessa Vez O Larry Ficou Em Sua Cadeira E Observou Jimmy Em Silêncio Quase Reflexível O Jimmy Disse Sim Larry Parece Que Eu Vou Pra Casa Muito Em Breve Agora O Que Você Quer Dizer Em Choque E Congelado De Medo A Expressão Do Larry Era Indescritível E O Jimmy Respondeu É Que Algumas Coisas Estão Funcionando Muito Bem O Jimmy Pensou E Ele Interpretou Por Mais Que Na Hora As Coisas Estavam Desmoronando O Larry Ainda Tinha Essa Impressão Que Eles Eram Amigos E Que Ele Estava Perdendo O Jimmy E Então Ele Decidiu Que Era Hora De Cortar Esse Laço Sabe Larry Essas Coisas Que Você Fez Foram Um Horror E Eu Não Vejo Como Você Pode Viver Possível Mesmo Fazendo Isso O Larry Deslizou Sua Cadeira Para Atrás E Seus Olhos Ficaram Como Nú O Larry Valment Enviou Você Aqui No Cone Nessa Hora Jimmy Arrepiou E Ele Disse Eu Não Sei Do Que Você Está Falando Eu Não Conheço O Cara Eu Só Sei O Quão Maldito Você É Então O Larry Começou A Repetir E A Repetir O Larry Balmut Mandou Você Ele Estava Praticamente Hiperventilando Como Se Estivesse Tendo Um Ataque De Pânico O Jimmy Saiu Da Sela Do Larry As Portas Foram Trancadas Então Agora Ele Sabia Que Os Dois Estavam Presos Durante A Noite O Jimmy Caiu Em um Sono Profundo E Feliz Ousando Sonhar Com a Liberdade Pela Primeira Fez Em Meses Ele Nunca Dormiu Tão Bem Naquela Noite Quanto Em Qualquer Outra Que Passou Na Prisão O Problema É Que Havia Apenas Um E o Jimmy Esqueceu O Larry Poderia Sair De Sua Sela A Hora Que Quisesse E Trabalhava Na Manutenção As Três Horas Da Manhã E Neste Horário Ele Foi Liberado Poderia Fazer O Que Quisesse Quando Mal Estava Amanhecendo O Jimmy Acordou Com Som De Chaves Batendo Em Sua Porta Quando Ele Guarda Após Guarda Após Guarda Após Guarda Invadiram A Sua Sela Uma Mulher Baixa E Atarracada Em Uma Bata Branca Liderava Todos Aqueles Homens E Ela Estava Em Frente A Cama Do Jimmy E Ela Apontou O Dedo Para Ele E Gritou Quem É Você E O Que Você Está Fazendo Aqui O Jimmy Estava Enrolado Em Seu Cobertore Ele Estava Abrindo os Olhos Ele O Que Você Quer Dizer Ele Se Virou Para Sentar Na Beirada Da Cama E Ele Disse Eu Sou James Kenny Se Você Olhar Meu Arquivo Médico Mas Eu Quero Saber Quem Você Realmente É Ela Interrompeu E Então Por Você Está Incomodando O Meu Paciente Com Todas Essas Perguntas Sobre Seus Casos Por Que Está Tentando Entrar Em Sua Vida E Ele Diz Seu Paciente Então Jimmy Espiou Através Da Falange De Guardas De Sua Sela E Ele Podia Ver Que O Larry Estava Observando Do Corredor Com Um Guarda De Cada Lado Como Se Eles Estivessem Protegendo E Ele Diz Eu Não Sei Eu Não Sei Do Que Você Está Falando Você Precisa Falar Com Meu Médico Fala Com Meu Médico E Ela Continuou Falando Quem Te Mandou Aqui O Governo FBI Aquele Promotor Você Está Trabalhando Disfarçado Então Dois Guardas Agarraram Jimmy Um De Cada Lado Puxando Seu Braço E O Arrastaram Para Fora Da Cama E Ela Olhou Para Ele E Disse Você Vai Afundar No Buraco E Não Vão Te Encontrar Você Não Vai Sair De Lá Até Decidir Nos Contar Toda A Verdade exclus portf limpia Ex 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 Legenda Adriana Zanotto